Tive a impressão de uma bagunça ainda nem tão organizada, uma bagunça. Tive um estranhamento, claro, porque a primeira visão que a gente tem é de um monte de coisas espalhadas e uns sons esquisitos que tocam, soam aleatoriamente. Depois, quando eu fui me dar conta de que tudo isso é a leitura de uma toalha de mesa com frutas, daí o estranhamento aumentou ainda mais. Mas eu fui gostando, fui me interando, principalmente de um lado engraçado, que o que mais me chamou a atenção foi o humor. Eu gosto muito do Júlio Cortázar, que tem essas figuras chamadas cronópios. Então é como se fosse uma fanfarra de cronópios, uma fanfarra de bichinhos que estão aprendendo a tocar e que por isso estão experimentando e produzindo sons engraçados, sons que não têm uma lógica, que fica dentro das nossas expectativas. Eu percebo um humor, eu pensei em algo assim meio chapliniano, sabe? Principalmente esses dois espanadores que, na minha visão, acabaram sendo os protagonistas dessa orquestra, porque eles são os mais espalhafatosos, assim, parecem dois maluquinhos, os dois palhacinhos, essa coisa de transformar esses objetos nos quais a gente não presta a menor atenção em protagonistas de uma música doida, eu achei muito legal. Eu gosto muito de coisas inúteis e que produzem também inutilidades. É uma das coisas que eu mais cultivo no meu trabalho. Eu traduziria como uma apropriação da inutilidade bela que as coisas podem ter.